O empresário norte-americano Hugh Merster Hefner foi o editor-chefe da mais famosa revista erótica do mundo, a Playboy, lançada em dezembro de 1953. A revista já em sua primeira edição chegou metendo o pé na porta e apresentou um calendário fotográfico de Marilyn Monroe. A empresa esteve presente em mais de 28 países com suas próprias editoras nacionais, como o Brasil, o Japão, a França e a Romênia. A revista se tornou um império dos negócios, com casas noturnas, acordos de licenciamento e uma rede de televisão. A logo do coelho estava em tudo, de roupas a carrinhos de brinquedo. Era algo impressionante. Com o sucesso estrondoso da revista no mundo inteiro, a vida de Hugh Hefner passou a despertar curiosidade. Afinal, o empresário tinha um estilo de vida bem extravagante. Com uma fortuna pessoal de 43 milhões de dólares, o empresário era muito criticado por feministas, mas adorado por seus amigos. Conhecido por oferecer festas extravagantes e namorar mulheres lindas e bem mais jovens, Hefner frequentemente gostava de ser flagrado vestido em pijamas de seda em suas festas. O empresário namorou várias das famosas coelhinhas da Playboy. Entretanto, em sua última namorada, a coelhinha Crystal Harris foi onde encontrou o amor. Crystal estrelou a capa da revista em dezembro de 2009, época também que começaram a namorar. Eles se casaram em 2012 e permaneceram juntos até a morte de Hugh, que foi em 2017. Pois é, o empresário faleceu em 27 de setembro de 2017, em sua casa na Califórnia. Ele tinha 91 anos e foi a óbito por causas naturais, conforme divulgou sua assessoria. No final de dezembro, foi revelado que Hefner havia deixado instruções específicas em seu testamento em relação aos seus beneficiários. Caso algum deles se torne fisicamente ou psicologicamente dependente de drogas ou álcool, a ponto de lutarem para cuidar de si mesmos, os administradores da herança tinham o poder de suspender seus pagamentos. Uma das pessoas que recebeu parte da bolada foi a sua esposa Crystal. Além de repartir a grana, ainda recebeu no testamento uma mansão avaliada em mais de 7 milhões de dólares. Crystal, no início do namoro com Hefner, era uma mulher que gostava de usar roupas provocantes e de brincar com sua sensualidade. Ela era uma típica coelhinha da Playboy. Quem lembra dessas personagens sabe bem como elas eram. Entretanto, muitas pessoas disseram que, depois que ela começou a namorar o milionário, mudou bastante. Passou a ser uma mulher mais recatada que no início da carreira. Ela dizia à época que sua mudança havia sido por conta de seu casamento, mas que ainda assim era uma coelhinha. Crystal se esforçava, usava roupas decotadas e ainda fazia ensaios fotográficos sensuais. Hefner fazia questão de que ela mantivesse a aparência que lhe trouxe sucesso. E assim ela fez até o falecimento do empresário. Depois disso, muita coisa mudou. Crystal Hefner, que estava com 31 anos, em poucos meses fez mudanças radicais em sua vida. E até a aparência de coelhinha que cultivava enquanto esteve com Hefner, abandonou por completo. Crystal parece outra mulher, não usa mais tanta maquiagem e focou sua energia em boas ações. A modelo afirmou em entrevista ao The Daily Telegraph, que aprendeu muita coisa com seu marido, como amor e bondade. E que sentirá falta dele para o resto de sua vida. Sobre quem acha estranho a mudança em sua aparência, diz-se que sentia que interpretava um papel por ser uma coelhinha e trabalhar de outras formas para a revista. Mas, em essência, nunca foi uma pessoa preocupada com salto a autos, vestidos e maquiagens. Agora sente que está em sua verdadeira versão. Outro fator que contribuiu para sua mudança foi o diagnóstico que recebeu em 2016, de que estava com a doença de Lyme, ou borreliose de Lyme. Que é uma doença infecciosa causada por bactéria do gênero Borrelia, transmitidas por carrapatos. Essa infecção pode afetar a vários órgãos. E na moça afetou seus implantes mamários. Agora ela se cuida de forma mais rigorosa. É vegana, come apenas comidas orgânicas, usa roupas fabricadas de forma sustentável, está bem mais magra e natural. Os silicones ficaram para trás. E hoje prefere gastar seu dinheiro mais em viagens que em cirurgias plásticas. Aliás, viajar, segundo a moça, é o melhor remédio e educação na vida. Observando as diferentes realidades no mundo, Crystal entendeu que tinha que fazer a diferença. Hoje participa de diversas organizações beneficentes e ajuda bastante gente com a renda que recebe da herança de seu marido. A modelo faz parte do conselho da Fundação Hill Hefner, que busca proteger a liberdade de expressão. Cada ano realizam uma cerimônia para dar prêmios para as pessoas que defendem a causa. Crystal colocou à venda a mansão que ganhou de seu marido, para deixar o passado para trás. Não que ela tenha más recordações. Ao contrário, a modelo acredita que Hefner salvou sua vida e a fez sentir-se querida cada dia. Apenas quer novos ares. Hoje, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a moça da Dicas Fitness e de estilo de vida natural. Ela também tem um canal no YouTube onde ensina receitas saudáveis e fala sobre suas viagens. A simplicidade do seu estilo atual em nada lembra Crystal Harris de 2009, mas, segundo ela mesma, a Crystal de 2020 é a sua verdadeira versão. Apenas quer novos ares.